Vamos mais, presidente D da formiga é você e é disso que o povo gosta, com muita paz no coração, salve o primeiro imperio no samba e já volta o imperio da Tijuca, da nossa fuga aí, com vocês, tudo! Vai! Um, dois, um, dois, três! O sol é o dia de amanhã Taca Fundo, Jordão! É minha história, sabe a bonitona, Tijuca, cantando, bebê, meu amor, bebê! É minha história, que é vida, que eu vou te dar uma filha, bebê, meu amor, bebê! É minha história, que eu vou te dar uma filha, 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 que eu vou Vem aqui me apresentar Sou filha das águas Mulher guerreira A inspiração vem do mar Com as loucas da branca areia A brisa só pra mais forte Bacana e dos roteirais O alto a teia serena Hoje os imanguesais Usa minha alma de artista O portório do meu chão O nome das flores da ilha Vivem na minha noção Girandei o ar, Girandei o ar Carinha preta, a voz de quem puder Girandei o ar, Girandei o ar Entrando a roda vamos se matar Girandei o ar, Girandei o ar A ilha preta, a voz de quem puder Girandei o ar, Girandei o ar Entrando a roda vamos se matar Girandei o ar, Girandei o ar Vem se na ilha esta linda ao sol Ganham a vida com a própria senhora Salve a patrueira As festas, a pesca, a paixão Tempero e sabor Olhinha deixou Relançado no meu dia a dia A minha afania é lembrada Nunca luta a madrugada E nunca na vossa estrela Meu favorito é o céu No império da desculpa Minha emoção faz temperar e gritar Sou amigável e não se acusar Eu não tenho não, minha reina Salve a diamante Olhinha deixou Salve a patrueira Onde eu se amar Eu assinava Pegou meu dia E moro na ilha de Camaracan Salve a diamante Olhinha deixou Salve a patrueira Onde eu se amar Onde eu se amar Eu não sou cria Cada coesia desse meu Correio da turma Minha filha A presença Onde eu se amar Mulher teneira A inspiração e o mar Tratou a patrueira A minha filha A minha filha A minha filha Complexão e o mar A minha filha Eu não sou cria A minha filha Onde eu se amar Qual a minha filha A minha filha A minha filha Eu santo em alma Uma capricha Onde eu se amar Com a flora e no meu chão Quando eu não me deixou E saia Viver a minha loucão Giradeira, giradeira A linha preta pode me envolver Giradeira, giradeira Vem na roda, não precisa ver Giradeira, giradeira A linha preta pode me envolver Giradeira, giradeira Vem na roda, não precisa ver Giradeira, giradeira 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 E agora é a liberação O impero da jejum E a voz do que as temerá E me agarra o teu próprio chão E a gente fugirá E a gente fugirá E a senhora é o teu nome de beijá E a senhora é a senhora E a senhora é a senhora E a lua é a senhora E a senhora 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 é a senhora